A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por Rx igual a 750x, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário Cx, em reais dessa mesma empresa, dada por Cx, igual a 250x mais 10.000. O número de consultorias que precisariam ser realizadas por dia, para que fosse obtido um lucro diário Lx, definido por Lx igual a R menos C, de 5.000 reais é igual... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Eu preciso da função L. Quem é a função L? A função L é a função R menos a função C. Lágrimas vão rolar. Você já está abrindo o berreiro, que eu sei. É um desespero, é uma agonia, é uma aflição. Mas calma! Vem com o paizão. Vem! Pega a visão aqui. Não fica anotando igual um taradão, não. Presta atenção. Se liga aqui. Então, quem é o R? O L é o R menos o C. Aí você vai olhar lá na questão. O R. Quanto vale o R? 750. Quanto vale o C? 250 mais 10.000. Então, o L, a função L, é o R menos o C. Aí, eu tenho que desenvolver isso daqui, ó. Para poder encontrar a função L. Vai ficar 750X. Menos 250. Vai trocar o sinal da galera. Menos 10.000. Zero trauma. LX vai ser igual... 750 menos 250. Vai dar 500. Então, ficaríamos com L igual a 500 menos 10.000. Aí, o que ele está perguntando para a gente, pessoal? Ele quer saber o número de consultorias para gerar um lucro de quanto? De 5.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5.000, que é o valor do lucro, e vou jogar na função. Por quê? Função rima com substituição. Então, quando eu jogar aqui os 5.000, ó... no lugar do lucro, eu consigo encontrar o número de consultorias. Então, jogando aqui, ó... 5.000, que é o lucro, é igual a 500X menos 10.000. Lembrando, ó... X é o número de consultorias. Fazendo essa substituição, eu vou encontrar qual o número de consultorias necessárias para ter um lucro de quanto? De 5.000. Agora, vamos lá, pessoal. Substituindo e fazendo o cálculo. Vai ficar 5.000 mais 10.000 igual a 500X. 5.000 mais 10.000, tudo lindo. Vai dar 15.000. Isso é igual a 500X. Facão no zero. Pou, pou. Pou, pou. Vamos lá. 150. 150 é igual a 5X. X vai ser igual a 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 vai dar quanto? 30 Olhando ali as opções gabarito letra E Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo, fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles e até as aulas. Valeu!